Tudo muda os perfeitos, muda os perfeitos Vai lá por lá de vai Você, que louca por ninguém Que louca por ninguém S.M.A. S.M.A. Por que tá sofrendo, se foi tudo na sua vez? Me diz por que tá em choque, eu acho que entrei na sua vez Criço pro que eu vou falar Tu já tá na minha mão Vitória e o Deus me quero, vai Iludindo na minha ilusão